. São dois capetunentes Direito da capetunente Direito da capetunente Direito da capetunente Eu não sei que tem o seu bote Mas não maçam bola Só o último E o rei Olha Isso dele está fazendo quase a mãe E tem uma data Esse homem é o Yuri Ele é forte Muita vida é só ele Tem que estar soltando O canal tem que estar lá no jogo Tem que estar lá no jogo Olha mais um Boa 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 E aí